Muitas vezes a pessoa pergunta como encontrar um parceiro ou parceira de vida que é basicamente similar a mim, certo? Que tem valores parecidos, que quer atingir objetivos parecidos, que quer construir algo ou não da vida, as duas pessoas juntas, certo? Como que eu encontro um parceiro ou parceira de vida para poder, junto comigo, seguir a jornada rumo a alta performance? E aí vem a pergunta, como que eu encontro esse parceiro ou parceira? Eu digo para você que o melhor jeito de você fazer isso, o jeito mais eficaz é você focar em você, é você focar em ler bons livros, ser mais interessante, ser mais inteligente, é você buscar cuidar do corpo, fazer exercícios, cuidar da alimentação, é você cuidar da mente, certo? Manter uma mente clara, focada e presente no momento, é você buscar ir em lugares onde as pessoas estão, procurar ir em lugares interessantes, ir em lugares relevantes, ir em lugares onde, do seu ponto de vista, você vai encontrar pessoas que têm realmente o mesmo mindset, similar ao seu. Mas o foco, aquele destacado é você cuidar de você, é você cuidar da sua vida profissional, é você cuidar da sua vida financeira, é você cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, é você cuidar dos seus outros relacionamentos, com a sua família, com a sua equipe, com as suas parcerias profissionais, com seus colegas, amigos, colaboradores, é você cuidar do seu lifestyle, é você cuidar do seu estilo de vida. Em outras palavras, para resumir tudo isso, foque em você, foque em ser sua melhor versão, porque basicamente as pessoas vêm, as pessoas se sentem atraídas a você facilmente, e quando você faz isso, efetivamente fica bem mais fácil. Entre para o nosso grupo no Telegram, Study Just Mind, e receba conteúdos e estratégias sobre alta performance. Acesse o site studyjustmindstudyjust.com